Lecha, o que aconteceu? Passou do ponto? Acabou machucando a Anitta? A funkeira tá com raiva, será? Acompanhada de um batalhão de pessoas que compõem o seu staff, Lecha chegou causando no penúltimo ensaio da Unidos da Tijuca. Com o status de super estrela, a Sapequinha ousou com um figurino pra lá de brilhante e decotado. Mas antes do Ziri Guidu, a Lecha conversou com o TV Fama e falou sobre a reta final da preparação pro carnaval. Pessoal do TV Fama, Nelson, Flávia, Léo, olha só, Lecha, menina, você tá belíssima hoje no penúltimo ensaio, é isso? Penúltimo ensaio, na verdade, acho que eu vim todos os ensaios, só um que eu não consegui. Não, eu vim todos, acho que eu vim todos, não sei. Ah, eu tava doente. Eu vim no máximo que eu consegui, sempre presente, a família Tijucana foi muito maravilhosa, me abraçaram, foram incríveis. Já quer renovar esse contrato pro ano que vem? Contrato não, eu quero renovar esse amor pro ano que vem mais uma vez. Boa, como é que tá a preparação? Vamos dizer que faltam 15 dias pro carnaval, tá ansiosa, já tá tudo pronto, fantasia. Fantasia tá incrível. A minha equipe inteira coordenou todo o carnaval, o Pedro, todo mundo junto comigo, tá tudo incrível, tô super feliz, super ansiosa. Agora que chamou a atenção nas redes sociais, você ter parado o aeroporto com o Guimê, parou os aviões pra encontrar ele lá dentro, foi? Ai, óbvio, gente. Cara, eu nunca tenho tempo de encontrar meu maridão, eu dei um jeito, fui pra Guarulhos, boto o terminal, encontrei com ele lá, a gente dá um jeito. Pra gente, são dois cantores, né, cada um num canto, mas a gente dá um jeito sempre. Pensaram, ué, mas mataram as saudades calientes, picantes no aeroporto ou não? Não, no aeroporto não, mas vamos matar. Vimos que você viajou, encontrou a Anitta, e depois vocês encontraram depois, e você deu um prejuízo pra ela, mordeu a meia, rasgou a meia, já pagou a Anitta? Ai, mas vai lá. Cara, eu não sei porque eu fiz isso, mas ela é minha amiga, eu pedi muitas desculpas e tá tudo certo. E vocês repararam no corpo enxuto da Lecha? Hum, pois é. A cantora explica o que a levou a reduzir as medidas. Todo mundo também tá falando do seu visual, você emagreceu bastante, perdeu quantos, tá magra, tá te incomodando? Não, não tô incomodada, eu tô ótima, tô feliz, mas foram mais de 15 quilos, né, então assim, é muita coisa, perdi muita coisa, mas foi uma coisa minha, pessoal minha, de mulher. Um beijo, TV Fama, Nelson, Flávia, Léo. Léo, uma boa direção pra você, amo você, um beijo pra todos vocês, vocês são muito especiados. Beijo. Tchau, 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 tchau.